E aí, torcedor? Tudo verde, família? Vamos lá pra mais um pós-jogo aqui do canal. Bom, se eu disser aqui que eu estou triste, estou mentindo, porque o Palmeiras no finalzinho, no sufoco, ganhou, né? E nós estamos classificados, então com certeza vou estar feliz por isso. Só que aí entra um pouquinho das críticas, né? Infelizmente nós temos que falar o que realmente foi o jogo. Não adianta se esconder atrás de um resultado que a gente sabe que não foi o que aconteceu. Nossa, o Palmeiras ganhou de 2x0, beleza. E aí, o Palmeiras jogou melhor que o Santo André? O Palmeiras teve mais posse de bola, né? Isso daí foi nítido. Inclusive, quando o Palmeiras começou ali no primeiro tempo, né? Até uns 10 minutinhos, mais ou menos, eu falei, opa, eu acho que hoje vai ser o dia do Palmeiras ir pra cima. O Palmeiras vai ser aquele time que vai sufocar mesmo o adversário. Mas o que aconteceu? O Palmeiras tinha posse de bola, mas o Palmeiras não tinha objetividade, né? O Palmeiras fazia aquele toquinho de lado, o Palmeiras não fazia uma infiltração, o Palmeiras não sabia o que fazer com a bola, né? Na verdade, eu vi um Palmeiras muito perdido ali, por mais que eu falei pra vocês que tenha ali, que tenha, né, que tenha tido a maior posse de bola. Tanto que, acho que o primeiro lance, o primeiro lance não, o melhor lance do primeiro tempo foi aquele que o Rony tentou chutar... Não, foi o Willian que chutou, né, depois sobrou o rebote pro Rony e o Rony chutou em cima do goleiro, que era só dar uma cavadinha por cima e eu fiquei me perguntando aqui, né, o que o Rony tentou fazer. Então, pra mim ali, foi o melhor lance do primeiro tempo. Aí eu vi um pouquinho do Santo André ali no finalzinho gostando do jogo, teve algumas chances, o goleiro Everton até deu uma espalmada ali na bola e tal. E aí, né, então foi aquele primeiro tempo que o Palmeiras teve mais posse de bola, mais nenhuma objetividade. E aí foi o segundo tempo do mesmo jeito. Na verdade, o Palmeiras já votou diferente com o Lucas Lima no lugar do Gabriel Menino, né, que eu acredito que o Lucha tenha tirado o Gabriel Menino por conta do cartão amarelo. Cássia acha que foi isso, porque pra mim era um dos melhores jogadores ali que estava tentando alguma coisa. E o Scarpa no lugar do Rony, né, que não sei se eu faria essa substituição. Na verdade, o Rony tudo bem, que a gente até, muita gente já viu pedindo, né, pra que fosse substituído, mas talvez eu tentaria o Angulo, um jogador aí que o Lucha que pediu pra voltar. Então, eu achei que hoje seria o jogo pro Lucha tentar usar o Angulo, um jogador rápido que poderia tentar algo diferente, que era o que estava faltando realmente pro Palmeiras hoje. Algo diferente, gente. Aquele jogador que pega a bola ali e decide, né, você via que o Palmeiras começava a tocar a bola ali e logo o Palmeiras voltava pro meio campo, do meio campo ia pro zagueiro e quase voltava no Everton de novo. Quando não era isso, era o Everton pegando a bola e jogando lá na frente, aquele chuveirinho, né, você via que faltava ali o meio de campo do Palmeiras, que é algo que a gente vem falando aqui há muito tempo. E a única estranheza minha hoje, quando eu vi a escalação do Palmeiras, foi quando eu vi o Ramírez. Ramírez, Gabriel Menino e Patrick de Paula. Gostei da dupla Gabriel Menino e Patrick de Paula, porque eu já pedia isso, né, então vocês que me acompanham sabem, mas eu estranhei o Ramírez e a gente sem um armador ali, né, eu fiquei pensando, poxa, poxa, quem vai fazer essa função? Acredito eu que o Lucha tenha insistido no Ramírez por conta dele ter feito o último gol. Acredito que esse tenha sido o motivo. E aí depois ele acabou mudando também, ele colocou o Luan no lugar do Ramírez e colocou o Felipe Melo pra frente, né, que aí eu não entendi essa substituição, fiquei me perguntando o porquê. Ele também colocou o Bruno Henrique no lugar do Patrick de Paula, que pra mim era um dos jogadores ali que estava sendo o melhor dentro de campo. Eu vi um menino que buscava jogo, é uma marcação que, uma marcação bem junta, então eu realmente não entendi ali o porquê que ele tirou o Patrick de Paula, né. Enfim, o segundo tempo do Palmeiras foi melhorar mesmo ali no finalzinho quando saiu o gol do Felipe, Felipe Melo. Eu, pra mim, aquele gol foi mais conta do que do Felipe Melo, mas a bola saiu da cabeça do Felipe Melo, né. E também depois o finalzinho, no último minuto mesmo, do Marcos Rocha. O Marcos Rocha, que vocês sabem que eu acabo criticando demais ele aqui como lateral, mas hoje eu não posso dizer que ele tenha comprometido a partida, que ele tenha sido péssimo, não posso dizer. Inclusive ele estava fazendo, ele fez 100 jogos aí pelo Palmeiras, né. Então eu não posso aqui falar, putz, vamos jogar a responsabilidade em cima do Marcos Rocha. Não tem como, até o Diogo Barbosa, que é um cara que eu critico muito, eu também não vi tanta, tantos erros assim do Diogo Barbosa, apesar de que eu preferi ali o Lucas Esteves, e não vou entender o porquê que ele não tem oportunidades. Também não vão entender o porquê que entre cinco trocas o Palmeiras não tentou, o Palmeiras, o Lucha não tentou, não tentou, não tentou colocar o Alanzinho. Por que que não deu oportunidade pro menino, né. Por que que em vez de colocar o Lucas Lima, ou até mesmo o Scarpa, não colocou ali o Alanzinho. Perguntas que estão sem respostas. Eu vi ali, bom, eu acompanhando nas redes sociais, eu vi a torcida bem, bem incomodada com o time do Palmeiras, eu vi muitos torcedores já pedindo a cabeça do Lucha, porque o que acontece, gente, é, ah, o Palmeiras ganhou no finalzinho, fez gol, tudo bem, que a gente acaba, né, se não é no sufoco, não é o Palmeiras, né, eu sei que tem muito disso, mas a gente fica pensando quando o Palmeiras pegar aí, é, um time melhor, um time de Série A, quando o Palmeiras, é, entrar aí numa decisão de Libertadores, que são times mais cascudos, Copa do Brasil, Brasileiro, então a minha preocupação é no futuro, e não agora. É, lógico, eu me preocupo agora, porque eu queria ganhar o Paulista, mas eu digo, é, porque eu sei que do torcedor a obsessão é ganhar uma Libertadores, não adianta me dizer que não, que eu sei que é verdade. Então, o que me incomoda, é que eu tenho medo mesmo, é do Palmeiras numa Libertadores, eles pegaram um time ali, né, que se o Palmeiras bobear, vai tomar um, dois, três, quatro gols, naquele toquinho de lado, paga aqui pra mim, cem mil reais, pra ver se eu não consigo dar toquinho de lado. Ui, eu consigo! Você vê que falta aquele jogador, que faz um drible, que vai pra cima, que tenta algo diferente, que tem aquela visão de jogo. Gente, se nós tivéssemos um meia, aquele meia, aquele meia, eu vou falar, não vou nem citar o Valdívio, eu vou citar o Alex, porque eu falo do Valdívio, vocês, né, me cornetam aqui, se o Palmeiras tivesse um meia, com 80% do que era o Alex no Palmeiras, Luiz Adriano, William, Rony, tava cagando de fazer gol, fazia gol, brincando assim, mas nós não temos. Falta isso, parece que só a Cássia, a torcida, enxerga isso, não sei se a diretoria não consegue ver, né, eu não sei o que falta pra diretoria enxergar, eu não sei, gente, eu não sei, porque o Palmeiras aí tá tentando contratar um outro lateral, mas ali o meio campo do Palmeiras, continua a mesma coisa, coloca Scarpa, nós estávamos com os dois armadores dentro de campo, Scarpa e Lucas Lima, mas o Scarpa estava pelos lados, mas tudo bem, mas ele é um meio, né, ele é um meio, ele sabe armar uma jogada, Lucas Lima também, então a gente tinha dois meias e não tinha nada, então, é isso, né, o Palmeiras precisa desse jogador, hoje eu estou um pouquinho mais calma, porque a gente conseguiu fazer dois gols no final, e por sorte, vamos usar a palavra sorte, nós conseguimos aí se classificar, se não fosse a sorte, contaríamos com talvez os pênaltis, e aí já não sei como seria, porque infelizmente, pelos históricos do Palmeiras nos últimos anos, os pênaltis não me passam confiança, né, então se o Palmeiras tivesse ido aí para o finalmente dos pênaltis, talvez eu estaria nesse momento me descabelando, porque ainda tem um pé atrás, bom, vamos ver agora quem o Palmeiras vai pegar, o São Paulo foi eliminado hoje também, dei risada, dei, lógico, o São Paulo aí, que ganhou do Guarani, perdeu hoje para o Mirasol, não fez muito sentido, porque poderia ter perdido para o Guarani, para tentar, para prejudicar o Corinthians, mas não, e aí vem o Corinthians amanhã, e também amanhã tem o jogo do Santos, vamos ver quem o Palmeiras vai pegar, eu queria saber a opinião de você, torcedor, você que acompanhou esse jogo, acredito que vocês estão bravos e felizes ao mesmo tempo, porque aí no finalzinho o Palmeiras conseguiu, esse resultado positivo, mas pelo pouco que eu acompanhei, a torcida está bem insatisfeita, com o elenco do Palmeiras, e também com o técnico, que eu falei para vocês, que eu vi muita gente pedindo aí a cabeça do Lucha, inclusive a hora que finalizou o jogo, eu vi algumas postagens do tipo, ótimo que o Palmeiras foi classificado, péssimo que o Lucha continua, será que a culpa é apenas do treinador, apesar de que algumas substituições aqui, foram realmente, né, contestáveis, mas será que a culpa é realmente só do treinador, ali não entra o diretoria, elenco do Palmeiras, você vê que o time do Palmeiras é um time que entra já com aquele espírito de derrotado, putz, será que dá, a qualquer momento a gente pode fazer um gol, né, você vê que esse é o time do Palmeiras em campo, então essa é a única parte que me preocupa, até porque agora vai começar realmente um jogo atrás do outro, decisões atrás de decisões, bom torcedor, é isso, eu acho que eu não esqueci de falar nada, né, deixo a opinião de vocês sobre o jogo de hoje, a gente se vê aí amanhã com mais informações do Palmeiras durante a semana também, e se encontramos aí, acredito que o próximo jogo do Palmeiras é no domingo, né, então nós nos encontramos aí para as semifinais, e é isso, até o próximo vídeo, e avante palestra!